Por que tocámos isto aos dois, pois não? Eu não quero dizer essa palavra de novo Eu não quero ouvir o que está falado Eu não preciso de outra chance Para acertar a outra chance Para conseguir essa palavra de minha cabeça É estranho chamado amor É estranho chamado amor É estranho chamado amor É estranho chamado amor Eu não quero dizer Isso não é normal Eu não quero dizer Eu não quero dizer É tão raro Eu não quero dizer É estranho chamado amor É estranho chamado amor Eu não quero dizer 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 E que, que, calor. Eu posso plansar para a estrada verdadeiramente donna A estrada verdadeira A estrada verdadeiramente donna Obrigada.